Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, estamos na oitava da Páscoa. Hoje, na primeira leitura, nós temos o relato, a continuidade do relato da cura daquele coxo que estava na porta do templo em Jerusalém. E foi uma experiência muito intensa, uma grande oportunidade, inclusive, de São Pedro anunciar o Evangelho, o querigma, anunciar a boa notícia. Não menos também nós vemos uma aglomeração de pessoas em torno dos discípulos de Emmaus que retornam para a comunidade, junto dos apóstolos, dos discípulos. E ali ambos fazem, todos eles, então os discípulos e os dois discípulos de Emmaus, uma grande experiência de Jesus ressuscitado. Nós temos a certeza que o Senhor está vivo e é isto que estamos celebrando. E o que nós compreendemos para as nossas vidas a partir desses dois relatos, da primeira leitura e do Evangelho. A primeira coisa é que em ambos aparece a necessidade do cristão de anunciar, de contar. Nós temos, então, São Pedro na primeira leitura, retirada do capítulo 3 de Atos, São Pedro dirigindo-se ao povo. E nós temos os dois discípulos de Emmaus se dirigindo aos demais apóstolos, aos demais discípulos ao retornarem para Jerusalém. Contar. Segundo ponto, contar o quê? Falar sobre a experiência de Jesus. Contar sobre a ressurreição de Jesus. Ou seja, dar testemunho. E é isso que faz São Pedro, dizendo que passou por toda a experiência da morte e da ressurreição do Senhor. Da mesma forma, também contam os discípulos de Emmaus a experiência da tristeza, do desânimo e a alegria que inundou seus corações quando o Senhor se revelou. Então, nós falamos, nós anunciamos. E anunciamos o quê? Nós anunciamos a ressurreição, damos o testemunho de Jesus vivo e ressuscitado como experiência em nossas vidas. Um terceiro ponto em comum que nós podemos encontrar aqui na Sagrada Escritura, nos dois textos, é o poder do nome de Jesus. Assim, nós encontramos na primeira leitura, graças a fé no nome de Jesus e também no Evangelho, para que no nome de Jesus sejam anunciados toda a experiência da libertação. O poder do nome de Jesus. E diante deste nome, todos os olhos se dobram. Assim, nós encontramos a referência em Filipenses. A grande experiência do Senhor que venceu. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, no céu, na terra e abaixo da terra. O poder do nome de Jesus. E quando nós dizemos o poder do nome de Jesus, estamos falando da própria pessoa de Jesus. É assim que aquele homem coxo é curado na porta do templo. Não tem nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus eu digo, isto é, em nome do Senhor, pelo Senhor, pela força e o poder do Senhor. Levanta-te e anda. Queridos irmãos, além desta realidade, temos que anunciar a realidade de testemunho, anunciarmos o testemunho da ressurreição do Senhor, a experiência com Jesus em nossas vidas, e assim nos valermos do poder do nome de Jesus, para orar, para poder favorecer as pessoas, a experiência da libertação, da cura dos seus corações, inclusive também em nome de Jesus, a cura física, nós temos a realidade, a importância de reconhecermos também que precisamos abrir mão dos nossos pecados. É necessário se arrepender, é necessário se converter, é necessário abandonar a vida de pecado. Assim nós encontramos na primeira leitura, São Pedro falando àqueles homens que o escutam, arrependei-vos, convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. E assim nós encontramos da mesma forma no Evangelho, fazendo-nos referência da experiência, da importância que devem ser anunciados, a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. São Pedro anuncia e nós também devemos anunciar. Não podemos dizer que amamos Jesus e que fazemos a experiência do seu amor da mesma forma que vivíamos antes de conhecê-lo. Conhecer Jesus implica em tê-lo como Senhor de nossas vidas, e não mais o pecado. Jesus ressuscitado é aquele que dirige as nossas escolhas, e mesmo falhando, não permanecemos em situações ou nas estruturas de pecado. Nós nos determinamos a nos levantar pela graça do sacramento da reconciliação, que também é uma experiência de Jesus ressuscitado. Nós que estávamos mortos, nascemos de novo na vida da graça, para estarmos com o Senhor vivo, que nos deseja a vida eterna. E assim não é possível a experiência da vida eterna para aqueles que vivem no pecado. O pecado pode ser uma opção de escolha, mas não deveria ser uma opção de vida, porque não há vida no pecado. Não há vida. Pense nos dez mandamentos, naqueles que vivem como se Deus não existisse, aqueles que não celebram a vida, não celebram os dias santos, aqueles que não têm reverência ao nome de Deus, não têm respeito a algo maior do que eles, aqueles que mentem, aqueles que roubam, aqueles que cobiçam, aqueles que adulteram, aqueles que mentem. Pode haver vida na infração dos dez mandamentos? Pode haver vida, aqueles que se acham como Deus e não reconhecem um ser superior a eles? É possível ter vida quando o outro, na minha vida, o meu irmão é visto como uma coisa, um objeto de uso, de prazer, ou de dominação? Não, não há vida no pecado. Por isso nós devemos denunciar o pecado. Nós não denunciamos o pecador. Nós denunciamos o pecado para que o pecador encontre em Jesus uma verdadeira vida. E a vida plena, que só Jesus pode dar. Para concluir, no quarto ponto, nós vimos, então, a importância da experiência do arrependimento, da conversão, de nos livrarmos do pecado, e para concluir, a presença da Sagrada Escritura em nossas vidas. As Sagradas Escrituras, que nos prepararam para todo o evento da paixão, morte, ressurreição do Senhor e a vida nova prometida pelo Pai desde o Antigo Testamento, com todas as alianças que foram sendo feitas com Abraão, antes mesmo, uma promessa de vida junto a Noé, a promessa feita no deserto com as tábuas da lei e a nova aliança com Jesus. São as Sagradas Escrituras e, de modo especial, os Evangelhos que animam a nossa vida. As Sagradas Escrituras se tornam, então, alimento para a nossa caminhada enquanto peregrinos neste mundo. Assim, nós encontramos a referência nas Sagradas Escrituras na primeira leitura dizendo que os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores. Moisés que também afirmou que o Senhor Deus faria surgir entre os irmãos um profeta que deveria ser escutado. E, assim, no Evangelho nós vimos, então, o relato de São Lucas nos falando que tudo, Jesus fazendo menção que, além de Moisés, os profetas e os salmos faziam referência a ele. E, para concluir, a própria experiência nos discípulos de Emmaus quando o Senhor lhes recordava as Escrituras. E as Escrituras continuariam sendo escritas pelo poder do Espírito Santo narrando os Evangelhos à vida de Jesus, narrando também a experiência da comunidade cristã com as cartas, com os atos dos apóstolos. É assim que as Escrituras Sagradas marcam a vida de um homem que experimenta a ressurreição de Jesus, a mulher fiel que experimenta a ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Amém. Amém.